E voltamos a falar de educação. A Prefeitura de Cuiabá publicou ontem um novo decreto que determina a retomada das aulas presenciais no sistema híbrido a partir da próxima segunda-feira. A Rede Municipal de Ensino conta com 167 unidades que atendem a 54 mil estudantes. E é para falar sobre a preparação das escolas que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, a Secretária Municipal de Educação, Edilene Machado. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer à população o nosso retorno. Secretária, tudo pronto, tudo organizado, tudo preparado para esse retorno às aulas na Rede Municipal e depois de uma polêmica danada. Teve Ministério Público, ameaça de multa, mas acabou resolvendo. Acabou. Ficamos aí no meio termo, né, Lúcio? Nós tínhamos, eles tinham solicitado o retorno para o dia 8, nós entramos com a audiência de conciliação, lá eles colocaram o dia 20, nós continuamos com o dia 4 e aí a juíza ponderou para o dia 27. Estamos, sim, estamos organizando as nossas unidades. Nós temos 14 unidades que, nesse momento, elas estão passando por reforma, por algum tipo de reforma, ou kit telhado, ou alguns repados, porém, todas já estão organizadas para esse recomeço. Três unidades, nós precisamos fazer a locação de um prédio. Então, a unidade está sendo telhado, é um processo que ia acontecer, que é um processo de reforma, então a gente alocou o prédio, então essa unidade está em prédio locado. Então, nós temos três unidades que vão retornar em prédio locado. O restante... Agora, secretário, depois de tanto tempo sem aula, esses reparos não puderam ser feitos? É porque, assim, Lúcio, a reforma, quando a gente fala em reforma, nós temos aí uma reforma muito grande da educação, chamada kit telhado. É uma reforma que nasceu um processo de licitação em 2015, ele só foi consolidado em 2019, e a gente só conseguiu dar realmente a ordem no ano passado. Então, quando a gente faz a reforma dessas unidades, mesmo no tempo comum, a gente tem que normalmente locar um espaço ou adequar essa unidade. E é isso que nós estamos fazendo. Secretária, acho que não restam dúvidas em relação à eficiência das aulas presenciais. Agora, estamos voltando ao sistema híbrido, mas eu até gostaria de perguntar para a senhora se há uma previsão do retorno 100% presencial. Isso porque tem pesquisas, o BGE, por exemplo, levantou que desde o início da pandemia, cerca de 5 milhões de estudantes em todo o Brasil, Cuiabá não é diferente, não tiveram acesso ao conteúdo ministrado. Isso por falta de acesso mesmo à internet, aos computadores. E também o Ministério Público, como o Lúcio citou, que quis fazer uma intervenção aí, alegou que, como Cuiabá está com baixo risco do contágio da Covid-19, as aulas já poderiam retomar com até 70%, 100% de forma presencial. Quem faz essa indicação do retorno presencial é a saúde. Nós somos da educação, a gente não tem esse poder. Então, é a saúde que vai falar para a gente. Nesse momento, nós estamos organizando para o processo híbrido e o primeiro momento, que é mais importante, o pai tem o direito de escolher se a criança vai frequentar as atividades presenciais ou não. Então, aquele pai que ainda não se sente seguro, ele não vai assinar o termo de deferimento para a criança frequentar, a criança vai continuar recebendo as atividades, não vai ter perca nenhuma, vai continuar recebendo. E aquele que o pai fez a opção, a criança vai para a unidade e aí a gente tem lá o formato híbrido. Ensino fundamental, dia sim, dia não. E criança de 0 a 5 anos, semana sim, semana não. Só para complementar, secretária, mas em relação ao acesso dos alunos à internet, aos computadores, a prefeitura está tomando alguma medida para melhorar isso? A gente tem tomado sim e a prefeitura não pode fazer isso sozinho. A mídia, esse processo de inserção na mídia, ela é muito cara, os dispositivos são muito caros, a internet não alcança. A criança, às vezes, ela pode até conseguir o dispositivo, mas ela não tem o acesso à conexão da internet, né? A gente tem um projeto, inclusive, vamos apresentar esse projeto para o ministro no dia 1º, que ele estará numa unidade nossa, né? É um projeto que tem que ter a parceria do governo federal, porque é um projeto muito caro, né? Mas as nossas crianças não deixaram de ser atendidas. Aquelas crianças que não têm internet, nós fizemos apostilas, entregamos e recolhemos. Então, assim, as crianças do município de Cuiabá tiveram material e acompanhamento. Nós temos um monitoramento. Se eu quiser saber a criança que está sendo atendida e como ela está, a gente tem no sistema. Secretária, para orientar alunos e até pais de alunos, nesse retorno aí às salas de aula, como é que vai ser na prática, lá na escola, dentro da sala de aula? Isso, muito bom. O que é que a secretaria tem orientado? Isso, muito bom. Nós já fizemos todas as formações e a criança vai chegar, ela vai direto para... Ela vai passar pelo medidor da temperatura, passa pelo tapete sanitizante, entra na sala de aula. Chegando na sala de aula, as cadeiras já estão colocadas, ela já tem o lugar de sentar com o distanciamento, com a máscara que a prefeitura já adquiriu e já está entregando para as crianças. Então, todo o processo de biossegurança já está sendo tomado. E aí a criança não tem recreio e alimentação, nesse primeiro momento, vai ser feito na sala de aula. Então, a criança não pode ir para o pátio para não correr o risco da contaminação, caso alguém tenha. Secretária, mudando um pouco de assunto, nós acompanhamos hoje, no início dessa edição do Jornal do Meio Dia, manifestações que estão acontecendo na escola Alicine Monteiro, em Vares é Grande, devido ao possível fechamento, a municipalização da escola. Em Cuiabá, pode acontecer o mesmo em algumas escolas? É, esse é um processo de redimensionamento, né? É um processo que tem que ser discutido com a comunidade escolar, com os pais das crianças, né? Primeiro conversado, diálogo, né? Primeiro conversado, né? A gente tem feito, sim, inclusive, estamos recebendo duas unidades de educação infantil do Estado. Esse processo precisa por quê? A educação infantil e o ensino fundamental é da prefeitura, o restante é do Estado. Então, precisa de fazer esse acordo, tendo aí em vista que o país tem um déficit, né? No atendimento de educação infantil. Eu não sei como está acontecendo em Vares é Grande, mas primeiro a gente ouve a comunidade. Nós temos uma unidade em Cuiabá que até hoje mantém até o nono ano. Por quê? Porque a gente discute com a comunidade e atende a comunidade. Secretário, eu quero voltar lá na questão do retorno às aulas. A Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, garante que todas as escolas reúnem a estrutura necessária para esse retorno? Sim, Lúcio, exceto essas que eu falei que a gente está no processo de reforma, que a gente adequou para esse recebimento, né? Então, algumas foram locadas, todas as outras, sim. Secretária, nós temos interação com os nossos telespectadores, alguns já enviaram algumas mensagens de perguntas, ó, podemos ver aqui no monitor. Boa tarde, secretária de Lene, quanto vai ser pago o RGA e o retroativo? Essa é uma pergunta do Fernando do CPA3. E na sequência tem outra, a pergunta da Elaine, que questiona aí se o prefeito vai realizar outro seletivo, sendo que não chamou todos que foram aprovados no processo seletivo passado, sobre a quarta chamada do concurso, que ainda não houve esse chamamento do número de vagas de TDI. É uma pergunta bem específica aí da Elaine. É, vamos lá. Primeiro para o Fernando. O RGA, nós temos a 173 que impede, infelizmente, esse pagamento. Nós sentamos, o prefeito sentou com o sindicato essa semana e já apresentamos uma proposta para o sindicato. Eles vão discutir em assembleia e depois a gente vai publicar, ok? Em relação ao seletivo, nós temos uma determinação do Tribunal de Contas que não podemos contratar nenhum profissional, se não passar por um processo seletivo. Nós tivemos uma pandemia aí, Camila. Então, assim, nós reduzimos realmente a contratação principalmente de técnicos. Porém, nesse momento, nós estamos sem técnicos, né? Estamos chamando, eles desistem muito de TNE e ASG, alimentação e limpeza. Então, isso acontece bastante. Alguns cargos a gente chamou mais, né? E que não tem mais e alguns cargos ficam faltando. Isso aí foi tudo em virtude da pandemia. E por que que desistem? Porque, às vezes, é longe, Lúcio. Por exemplo, a gente tem uma lista de chamada, né? Você está em quinto lugar. Aí eu tenho que chamar você. Você escolhe a sua escola. E você escolheu a sua escola. E então, os últimos ficam as escolas mais distantes, que é o que está acontecendo agora. Então, as pessoas desistem, às vezes, pela distância. Ou muitos porque já tem outro compromisso de trabalho. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Camila.